Muito bom dia pra você, hoje é terça-feira 27 de agosto, 6 horas em ponto, é a hora marcada que eu tenho contigo todos os dias aqui pela TV em Tempo, SBT Amazonas. Olha, gente, hoje tem muitos destaques na nossa tela pra você, tudo que aconteceu na madrugada, tudo que aconteceu nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira, eu já começo o programa de hoje com os destaques, né? Tudo que foi notícia de polícia, tudo que foi notícia de economia, de política, a gente mostra agora pra você. Roda aí! Nove governadores da Amazônia Legal se encontram hoje com o presidente Jair Bolsonaro pra tentar encontrar soluções ao problema das queimadas na Amazônia. Uma área bastante crítica no Amazonas é o município de Apuí, no sul do estado. Lá, pastagens inteiras foram perdidas e muitas famílias nas comunidades afetadas precisaram deixar o local. Paradas de ônibus construídas em Manaus pra Copa do Mundo em 2014 estão sem manutenção e a falta de infraestrutura expõe a população a vários riscos. Não tem cobertura, elas são quebradas, paradas não estruturadas, não tem assentos pra gente, é um absurdo. Novos ônibus articulados já rodam em Manaus, mas a população ainda reclama da maioria dos coletivos que permanecem péssimas condições de uso. Ônibus, meu Deus do céu, só vive se quebrando pelo meio da viagem. Mais um caso brutal de feminicídio em Manaus, homem suspeito de matar a namorada com 24 facadas em outubro do ano passado é preso. A vítima estava grávida. Fabrício já estava fugindo da polícia há 10 meses. Recentemente ele alugou uma casa no bairro Nova Esperança. Só que o que ele não sabia é que o proprietário da residência era um policial civil. E a Câmara Federal aprova alterações na Lei Maria da Penha. Agora o agressor vai ser obrigado a ressarcir os custos do tratamento de saúde das mulheres vítimas de violência. A maioria dos agressores de violência doméstica, como a maioria do Brasil, ainda tem um emprego informal, que trabalha com pedreiro, fazendo um bico aqui, um bico ali, não tendo uma renda fixa pra ser cobrado o valor devido. Acredito que virará dívida ativa e isso será cobrado após o trânsito julgado, onde a pessoa realmente é considerada culpada daquela ação, daquela agressão. Isso e muito mais você vê agora no 6 Horas Notícias. E eu já começo essa edição de hoje falando das queimadas aqui na Amazônia, né? Um assunto que permanece em destaque nacional e internacional. Olha, gente, hoje, na terça-feira, os nove governadores da Amazônia Legal se encontram com o presidente Jair Bolsonaro pra tentar aí encontrar soluções ao problema. A reportagem é do Juliano Couto e do cinegrafista Walter Araújo. Vamos ver. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o IPAAM prevê uma situação ainda mais crítica nos próximos meses. Uma área bastante crítica no Amazonas é o município de Apuí, no sul do estado. Lá, pastagens inteiras foram perdidas e muitas famílias nas comunidades afetadas precisaram deixar o local. O IPAAM agora alerta para uma outra região que também está sendo ameaçada pelas queimadas. Com base nesse monitoramento, nesses dados levantados, a gente percebe que há, sim, uma tendência de deslocamento dos focos de calor vindo de Apuí e Humaitá para a Boca do Acre. Além de Boca do Acre, Lábrea e Manicoré apresentam mais de 6 mil focos de calor. 43% dessas áreas são federais. Nas áreas estaduais, as comunidades estão sendo orientadas a evitar o uso do fogo. Evitar de queimar na hora do sol muito quente ou então quando o vento está muito forte. E sempre a gente fala que é, vamos chamar os vizinhos na hora de queimar, porque se tiver um descontrole ali, nós temos pessoas que estão ali para controlar esse fogo. Nesta terça-feira, os governadores da Amazônia se reúnem com o presidente Jair Bolsonaro, que liberou para o Ibama 38 milhões de reais que estavam contingenciados e servirão para combater as queimadas. O Exército Brasileiro disponibilizou 220 homens para as operações na selva. Com repercussão internacional, o grupo dos sete países mais ricos do mundo vai enviar 91 milhões de reais para a Amazônia. Enquanto isso, a placa no meio da mata faz o seu apelo pela preservação da Amazônia. Olha, e o Palácio do Planalto informou na noite de ontem que vai rejeitar ajuda de 20 milhões de dólares, equivalente a 83 milhões de reais, prometida pelo G7, o grupo de países mais ricos do mundo, para auxiliar no combate a esses incêndios aqui na Amazônia. O anúncio da oferta de dinheiro foi do presidente francês Emmanuel Macron, com quem Bolsonaro vem aí trocando farpas desde a semana passada. O Planalto não informou o motivo para recusar aí esses valores, viu? Olha, segundo o presidente, ainda não há normalidade nas queimadas. É o que o presidente fala e diz que países europeus tentam aí fragilizar a soberania do Brasil sobre a floresta, né? O que acontece é que as queimadas continuam, se é anormal ou não, é algo que está prejudicando aí a nossa floresta, que prejudica o mundo, que prejudica a saúde das pessoas, que coloca o Brasil aí como um país submisso aí aos outros países europeus. Por que que não resolve o problema, né? A gente espera, inclusive, que nessa reunião de hoje com os governadores da Amazônia possa ser encontrada aí uma solução plausível para essas queimadas aqui na Amazônia. Olha, gente, a gente vai falar agora de mobilidade e acessibilidade urbana, né? Que foram temas da reunião do Comitê de Obras Públicas Integradas na Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas. Vamos ver. O comitê é organizado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas. Na ocasião, foi apresentado um plano de ação para coordenar e instruir secretarias e empresas sobre como reduzir o impacto que obras causam à mobilidade e acessibilidade. Intervenções em asfalto, intervenções de obras de saneamento básico, intervenções de obras de eletricidade, de comunicação. Magno é cadeirante e assistente técnico da CEPED. Ele participou da reunião e destacou a importância de eventos desse tipo. O pouquinho que se faz, que se reúne e vai concretizando, isso aí a gente recebe como resultado positivo. Olha só, você esperar todo dia por um transporte coletivo demorar horas na parada de ônibus já é ruim, não é mesmo? Agora imagina uma parada de ônibus que não te protege do sol e da chuva. Nesse calorão você já chega todo suado, né? O destino. E se chover, chega todo molhado. Aqui em Manaus, as paradas de ônibus construídas no ano de 2014 para a Copa do Mundo, até que ficaram bonitas. Só que depois não teve nenhum tipo de manutenção. E essa falta de estrutura nesses locais, é claro, expõe a população a diversos riscos. É o que a gente vê agora na reportagem. Inúmeras pessoas que dependem do transporte coletivo todos os dias sofrem com a má qualidade do serviço. Paralisações frequentes, ônibus em péssimas condições de uso e paradas sem estrutura. Quebradas, não tem cobertura, elas são quebradas, paradas mal estruturadas, não tem assento para a gente, é um absurdo. Tem certas paradas que eu não sei qual onde pegar. Se tivesse essas placas informativas, seria muito melhor e ia facilitar bastante. Essas paradas foram construídas em 2014, ano da Copa do Mundo. Desde então, poucas foram reformadas, mas segundo a Câmara Municipal, verbas estão sendo destinadas para que as manutenções sejam feitas. A cidade já está sabendo que a Prefeitura de Manaus construiu uma parada estilo Dubai na Ponta Negra, um preço de quase 210 mil reais. Com 210 mil reais ali na Ponta Negra, você colocava 18 abrigos novos espalhados em Manaus, ou reformava 70 abrigos em Manaus, para dar melhor condição dos lugares onde as pessoas saem todo dia para trabalhar. As pessoas não vão todo dia para a Ponta Negra, não sei quem mora lá, mas as pessoas que moram lá vão de carro. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que está sendo realizado um cronograma para manutenção e implantação de abrigos e que as paradas estão sendo reformadas gradativamente. Olha, já tem uns ônibus novos articulados rodando aqui em Manaus. Eles atendem lá os usuários da Zona Norte, da Zona Leste, aqui da capital. A população até que aprovou, só que a maioria dos coletivos, infelizmente, ainda permanece em péssimas condições de uso. Vamos ver. Poucos usuários do sistema de transporte coletivo de Manaus têm razões para pagar feliz a tarifa de 3,80 reais. As exceções usam este ônibus articulado, que atende a linha 640. Estes modelos são confortáveis, têm ar-condicionado, são monitorados por quatro câmeras de segurança e transportam até 180 passageiros sentados. A Glaucia tem muita vontade de entrar em um ônibus desses novos. Meu esposo mandou e disse que é muito bom. É, gostou. Quais são os benefícios desse ônibus? Olha, eu acho que é o clima mesmo, né? O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informa que a meta é aumentar até setembro o número de ônibus deste modelo, que são bem diferentes da maioria usada no sistema. Tem ônibus novos que estão tendo pande no meio da rua. Não é só ônibus, velho. Precisa-se sim de um programa de renovação de frota, para que aquele ônibus que não tem condições, ele não suporta uma jornada de trabalho de oito horas, ele só suporte quatro, ele seja substituído por veículos que têm o melhor desempenho operacional e desempenho mecânico. Rosivaldo teve a oportunidade de pegar um dos ônibus novos e contou que a viagem é muito mais agradável. Ele é bem mais confortável do que os outros. Tem ar-condicionado, o carro funciona bem, anda bem também. Mas as opções são poucas. Muito difícil de... É muita insegurança que a gente tem ao usar esses ônibus. Bastante defeito. Só misericórdia mesmo. Tem uns que não dá nem para a gente ficar segurando no ônibus. Maria Ivone, que precisa pegar ônibus quase todos os dias, também reclama dos modelos velhos. Os ônibus, meu Deus do céu, só vivem se quebrando pelo meio da viagem. Nem o prestes, tudo são ruins. Fácil não, né? Só quem depende de ônibus é que sabe dessa situação. Agora a gente muda de assunto. Você já foi ao shopping ali fazer as compras e aí ficou desesperado depois, sem saber o que fazer, porque perdeu o ticket do estacionamento? Olha, esse problema pode acabar por meio de uma lei que foi sancionada pelo governo do Estado. O texto proíbe cobranças adicionais caso o ticket esteja extraviado. Vamos ver. Entrar, pegar o ticket e guardar o veículo em estacionamento privado. Para muitos motoristas é um sossego. Mas isso só se não perder esse ticket. Você já perdeu o ticket de estacionamento? Já. Como é que foi? Tive que pagar. Nunca, graças a Deus. Mas eu já presenciei gente que perdeu e que passou por um transtorno por isso, né? Quem perdeu um ticket como esse aqui, além da dor de cabeça, vai ter que desembolsar de 15 a 20 reais para conseguir tirar o carro do estacionamento dos shoppings da cidade, por exemplo. Por isso, essa lei foi sancionada para beneficiar os motoristas que precisam estacionar seus carros nesses estabelecimentos. Eu mesmo presenciei várias e várias vezes nos biongos dos estacionamentos pessoas passando os constrangimentos. Pessoas ter que comprovar através de identidade, documento, parecia uma delegacia. O deputado é o autor da lei de número 4.880 que proíbe a cobrança adicional em caso de perda do ticket. O consumidor deverá pagar apenas o tempo que o veículo passou dentro do local comprovado por câmeras de vídeo. Se o estabelecimento não tiver câmara, o consumidor paga o tempo que declarar o proprietário. Ao nosso ver, era um preço abusivo, pagar 20 reais pelos travios do ticket e fora ficava à mercê do período do pagamento da permanência do consumidor dentro do estacionamento. A desobediência da lei renderá multa de até 10 mil reais ao dono do estacionamento. O PROCON será o responsável por punir quem descumprir a nova lei. Olha, gente, as regras para a adoção da placa Mercosul no Amazonas vão mudar a partir de hoje. É o que você vê agora na reportagem. Com as alterações, o proprietário do veículo pode resolver diretamente no Detran toda a transferência da documentação e emissão dos boletos necessários. Atualmente, isso era feito por uma empresa particular. Antes, a placa custava 155 reais e 29 centavos para motos e 129 reais e 69 centavos para carros. Agora, o valor máximo para aquisição de placa unitária de qualquer veículo passa a custar 111 reais e 17 centavos. Com a alteração, aquele que transferir a documentação de um veículo para outra pessoa ou para outro município não vai ser mais obrigado aderir à placa Mercosul. A obrigatoriedade agora é somente para quem for comprar um veículo novo ou que tenha a placa danificada. Esse comprador necessariamente tinha que comprar a placa no novo modelo para substituir. A partir de amanhã, essa obrigatoriedade não vai mais existir. No ano passado, foram emplacados aproximadamente 48 mil novos veículos no Estado. Até julho deste ano, já são 30 mil novos emplacamentos. 6 horas e 14 minutos, eu vou com imagens ao vivo do trânsito lá na Avenida Coronel Teixeira, é isso? Coronel Teixeira é a estrada da Ponta Negra. Vamos ver como é que está o trânsito nesse momento, ó, bem tranquilo aí. Você vê imagens ao vivo da estrada da Ponta Negra, trânsito fluindo tranquilamente nesse momento, às 6 horas e 15 minutos em Manaus. Não sai daí que a gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri